Fala Piazada, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Piazada, deu uma chuva ontem, tá? E mesmo assim eu vim aqui dar uma olhada na roça, tá? Que foi plantado o milho aí, tá? Mas eu queria mostrar uma curiosidade pra vocês aqui, ó Sobre o barro aqui da minha cidade, né? Sobre a terra daqui Que eu já falei pra vocês algumas vezes Que aqui tem 75% de argila Conforme aí Análises de solo, né? E Falei pra vocês também do preço, né? Do valor de comprar um alqueira de terra Que um alqueira de terra aqui na minha cidade Tá valendo no mínimo 5 mil sacas de soja E no máximo 6 mil Então depende de onde é a localização e tal 5 mil ou 6 mil Por exemplo, nós temos uma área lá Que é bem na saída da cidade Lá encostadinho na cidade Aquela lá É 6 mil Sabe? Quando é bem localizado assim 6 mil sacas de soja E quando é uma terra já meio que a topografia ruim e tal Já meio retiradão Não é muito perto do asfalto e tal Até 5 mil Áreas em beira de asfalto também 6 mil, tá? E por que? Pesada É uma terra muito fértil, tá? O meu avô trabalhou a vida inteira de vendedor, tá? E ele trabalhou um tempo na SLC, no caso, né? A antiga Jondir E ele falou que vinha Quando ele estava desenvolvendo aquela primeira plantadeira da SLC lá A gente tinha uma A gente chamava de baronesa Que o cara ia plantando Um plantando lá no trator E o outro atrás juntando as peças Que ia caindo dela, né? Mas enfim, pesada Aquela plantadeira Ela foi desenvolvida Pra plantar no Mato Grosso, tá? Pesada Que é terra mais arenosa, né? No Plainão e tal E ela veio aqui Na minha região Aqui na minha cidade É... Pra plantar aqui no barro Eu quero mostrar como é que ficou O pneu do carro aqui, pesada Dá uma olhada Só de eu vir da estrada até aqui, ó Dá uma olhada como é que ficou O pneu do carro Que gruda Gruda, vira o cão Tá? É... E aí que eu quero falar pra vocês Que aquela plantadeira, por exemplo Ela não aprovou aqui na minha cidade Porque ela foi desenvolvida Pra plantar no Cerrado Daí o que que aconteceu Ela veio aqui E... E ela não plantava Embuchava E virava o cão E o meu avô me conta Que os engenheiros dos Estados Unidos Da John Deere dos Estados Unidos Vinha aqui em Palatina Pra fazer ela funcionar Pra estudar ela Sobre o nosso solo daqui Tá? E... O cara falava, né? Isso que o meu avô me conta, né? Pesada Que o cara dos Estados Unidos Falava que nunca viu um solo como esse Tá? Eu acho que lá nos Estados Unidos Não tem um solo dessa maneira aqui Tá? Ele falou que nunca tinha visto um solo como esse e tal E que eles diziam Todos, né? Diziam daqui pra eles Com tradutor e tal, né? Pra traduzir Falar português Pra traduzir pra ele Pra ir pra inglês, né? Que era pra eles desenvolver Uma plantadeira que plantasse aqui na minha cidade E vender ela pro mundo todo Porque se ela plantar aqui Ela planta no mundo todo Porque com essa quantidade de barro aqui, ó Pra você fazer um corte de palhada Que aqui a palha de fiela não apodrece pesada Tá? Ó, aqui tem palha do milho do ano passado, ó Tá vendo? Ó, sabugo de milho aí Palha do milho do ano passado ainda Nós já colhemos só Já plantamos o milho E a palha ainda tá ali, ó Tá? Então é um... Tem umidade no solo Quando chove, ó Olha o barro que fica, ó Então fica umidade Você precisa de um alto poder de corte É, tá? É... É... Você precisa de um alto poder de corte E... E... E além E... Um sistema que não... Não tampa tanta valeta e tal, né? Que não... É... Tampa tanta valeta, não Que... Que não fique tanta valeta, na verdade, né? Que você consiga Dispersar o barro Pra ele não ficar muito grudado ali nas rodinhas, tá? Tanto é que o seguinte É... Hoje as plantadeiras são mais modernas, né? Mas meu pai também me fala Que quando ele comprou a área de porã Em 96 Eu tinha um ano de vida Né? É... Lá é terra arenosa Tá? E o que que acontece É... As plantadeiras da época É... 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 Não eram as mesmas que plantavam aqui Que plantavam lá, entendeu? As que plantavam Por exemplo Plantar aqui só no barro é uma coisa E plantar lá na terra arenosa é outra coisa Você tem que mudar Era diferente Tinha que mudar Tá? É... Você pegar a plantadeira Que tá plantando lá E vir direto plantar aqui Você não consegue plantar Isso é coisa que Que meu pai Meu avô me conta, né? Que eu Né? Como falei Quando comprou a área lá Eu tinha um ano de idade, né? Comecei a acompanhar Aí depois dos meus 11 anos Por aí, né? 10, 11 anos Lá em porã, né? Mas olha, pesado Dá uma olhada Como é que ficou Aqui o pneu do carro Pesado Dá uma olhada Ficou liso, ó Tá? Olha aí, ó Liso, liso, liso Isso aqui vai até Lá no asfalto Agora o cara tem que andar Uns quilômetros Pra ir caindo Tudo esse barro aqui Beleza? Então Só mostrar uma curiosidade Aí pra vocês, tá? Diz que tem 75% de argila Solo, barro Pesado mesmo Ah Você tá plantando Lá em porã Você pode tá plantando Com um trator aí Vamos colocar uma plantadeira Aí de 12 linhas Você puxa com Um trator de 140 cavalos Aqui em palutina Você não puxa Ainda mais plantando aqui Que nós estamos plantando Que é Aqui a gente planta no piloto, né? Então bate um ponto aqui Por exemplo E bate outro ponto Lá na árvore, lá Exemplo, né? Olha lá Daí o que acontece? Planta pulando Terraço E daí Você pega a subida, né? Subida daí O trator não puxa Lá? Lá não Lá Qualquer trator Lá o trator nem faz força Você anda tranquilo Lisinho Quer ver, ó Eu vou dar um zoom Pra vocês verem Onde é que a plantadeira Da Jundir plantou Lá, ó A Jundir e a Jacto, tá? Olha lá, ó Olha lá As valetas Que a plantadeira faz Enche de água E daí escorre, ó Tá vendo? Foi certinho Nas linhas lá Beleza? E pior que agora Nem tô falando mal Da Jundir, tá? Pesado Eu só tô mostrando Mesmo pra vocês, tá? Então Aqui na minha cidade É uma condição Diferente aí De plantio De colheta, tá? A questão de arrastar A plataforma Arrastar nos dedos Aqui é uma condição Pior ainda E isso Quem falou pra mim Foi o cara da McDon Da Da plataforma Ele falou, cara No seu solo aí Com alta umidade Né? Com resto de palhada De milho É... Realmente os dedos Fazem a diferença Sim Tá? É... Os dedos fazem a diferença Que ele vai Falou que vai mandar Os dedos Da... Da plataforma Lá Os dedos Que é curtinho, né? E duplo Que... Que aqui na minha cidade Dá um problema Aqueles dedos lá Não dá pra colher, cara Por isso que às vezes Eu vejo aí Nos meus comentários Às vezes eu nem respondo, tá? Pesada Às vezes tem uns comentários Meio... Meio ofensivo aí e tal Né? Mas eu... Eu vejo que tem gente Que fala Ah, mas isso comigo Não acontece Ah, aqui não acontece Ah, isso é falta de operador Não sei o que Eu nem ligo, pesada Porque é o seguinte A gente tem que saber Que as regiões Do Brasil Que são... É um país muito grande Um país com dimensão continental Muda muito o solo De uma cidade pra outra De uma região pra outra De um estado pra outro Né? Então, às vezes eu posto um vídeo Tem um cara Por exemplo Lá do Amapá Lá do Pará Lá de Rondônia De Roraima Do Piauí Que vai comentar Ah, mas aqui não acontece isso Ah, mas isso é falta de operador Eu nem vou responder nada Porque às vezes Na roça do cara Não acontece mesmo O solo é diferente Né? Eu nem comento nada Eu deixo o cara falar Ah, isso é falta de operador É falta de sei o que Deixa eu falar Entendeu? Aqui na minha região Na minha cidade No vídeo que eu posto Acontece certas coisas Que talvez na cidade de vocês Na região de vocês No solo de vocês Não vai acontecer Ou às vezes Vai acontecer pra vocês E não vai acontecer pra mim Né? Então a gente tem que respeitar Né? Cada região do Brasil Tem que respeitar O que Né? A topografia de cada solo Por exemplo Aqui ó Ó que solo caído pesado Solo caído ó Tudo penso Terraço em cima do outro Terra argilosa Sabe ó Valeta Erosão Por exemplo Quem comentar isso pra mim Que mora lá no Mato Grosso Exemplo né? Eu não conheço Conheço pouco Às vezes vai ser um planão Assim o cara vai colher Com 62 pés de plataforma Né? Mas vem aqui colher Com 62 pés Pra ver No meio desses terraços aí ó Dessas lombadas aí ó Tá vendo? No meio de todas essas terras Tortas aí ó Não colhe pesado Cada um Você tem que se Se ajustar Conforme o seu solo Conforme a sua Necessidade Né? Eu sempre comento pra vocês Que 30 pés É meio grande Aqui pra nós Por que que a gente tem A plataforma de 30 pés Tem a plataforma de 30 pés Numa CR Porque tem a outra com 25 E tem as duas TC com 20 Daí as TC E a CR com 25 Vai abrindo os terraços As bordaduras Porque a de 30 não colhe Ó esse terraço aqui Pesado ó Por exemplo ó Esse terraço aqui É pra uma plataforminha De 20 pés Tá vendo? Vai dar certinho Uma 20 pés Como é que você vai Colher com uma de 30 pés Vai ficar um pedaço Da ponta levantada Lá da plataforma E outra Você judia da plataforma Você soca tudo O canto Entorta tudo A plataforma Sabe? Então Eu vejo né No Mato Grosso Os caras colhendo aí Com 50 45 60 62 Lá beleza Só que lá no Mato Grosso Pesado Na minha opinião Tá Na minha opinião Qualquer plataforma Cole Se você pegar uma Uma TC 57 A primeira que saiu De 93 Uma TC 57 Com 15 pés Ela vai colher lá Lá qualquer plataforma Cole É plano Não É plano É só ligar o automático Ali e colher Não tem muito segredo É uma Sei lá Lá no Ferro Velho E pegar uma 1175 Ano 90 Se você pegar Uma 8040 Uma quarentinha Da New Holland Uma 4040 E lá no Ferro Velho Pegar ela Fazer ela funcionar E ir lá no Mato Grosso Colher Ela colhe O problema é colher Aqui no meio Dessa pirambeira Aqui ó Aqui ainda Que não é tanto Pesado O dia que eu fui Pra Santa Catarina Fui conhecer lá em Chapecó Lá Lá sim é pirambeira Solo bom Solo bom Nossa Solo deles é Fortíssimo Solo É Com bastante matéria orgânica Produtivo Pra caralho Só que Pirambeira Virada em morro Tudo Quero ver o cara Pegar uma 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 CR 890 Pegar uma S780 Pegar uma Case 8250 E ir lá Com 45 pé Lá colher Não colhe Entendeu Não colhe Então Né Só peço aí Pra algumas pessoas Entenderem aí Não ficarem assim Xigando Com comentário Ofensivo Nos comentários aí Porque Né Cada região É sua região Cada solo É seu solo Né Cada É Cada região Tem sua cultura Tem lugares Que o cara Planta um monte de trigo Aqui já na minha cidade Não tem altitude suficiente Pra ficar plantando trigo Tá Aqui é 350 metros De altitude Só O trigo Por exemplo Ali na região De Guarapuava Ali já é mais forte Região de Cascavel Ali já é mais forte Também Rio Grande do Sul Sei que é bom De trigo Também Já que na minha região O solo é bom Só que o clima Não é muito favorável Ao trigo Entendeu É Feijão Aqui na minha cidade Também Meu pai Meu avô Me alega Que plantaram Feijão Trigo Nunca dava nada Dá pra fumo Então aqui é milho E soja Mesmo pesado Então Peço pra que Tenha gente que entenda E não fique Comentando aí Com comentário Maldoso É Você não sabe isso Você não manja aquilo Falta de operador Falta disso É Porque as vezes Você tá no luxo Né Você tá numa cidade Aí que É plano É só você Ligar o automático O piloto automático Ali da máquina E colher Aqui não Aqui você tem que Seguir os terraços Tem que Fazer os Cantinhos Tem que Ir com meia Plataforma Desenhar os terraços Tudo Não é só Abaixar e colher Né Aqui você tem que ter Uma certa experiência Né De seguir os terraços Né Beleza pesado Ó Por exemplo Eu tenho um amigo meu Que falou abertamente Pra mim Ele foi trabalhar Nos Estados Unidos Trabalhou só com Trator articulado Nos Estados Unidos É foda né Pesado Os caras tem dinheiro Trator articulado De 550 cavalos E com plantadeira De 24 linhas Tudo plano Meu amigo Ele não tinha Ele não tinha experiência Nenhuma com roça Ele nunca foi da roça Ele fez agronomia Mas nunca pisou Os pés na roça Foi lá pra trabalhar Nos Estados Unidos Chegou lá Ele falou Ó Não sei E tal O patrão Ensinou ele Ó Aqui você Engata pra frente Aqui é a embreagem Aqui é o freio Aqui você engata Pra trás E aqui você engata O piloto automático Ele entrou Bateu o piloto automático Lá o trator foi reto Rapidão O cara aprendeu Meu amigo Porque É planão De boa Tratorzão potente Plantadeirona grande Engatou o piloto automático Vai retinho Pronto Né E E aqui Esse mesmo meu amigo Falou Cara Eu Né Aprendi lá nos Estados Unidos Eu nunca tive terra aqui Nunca pisei nas roças aqui Né Ele falou Eu sei dirigir um trator De 550 cavalos Mas eu não sei nem ligar um Valmet Né Eu sei plantar lá No piloto automático Lá no retão Mas eu não sei plantar seguindo terraço Fazendo É Fazendo arremate É Ele falou Ele não sabe Porque ele aprendeu só daquele jeito Ele só sabe entrar Ligar o piloto O trator ir reto Manobrar E ligar o piloto de novo Aqui tem que ter uma certa experiência Né Aqui por exemplo Planta milho no piloto E tal Aqui pulando né Mas soja não Soja você planta seguindo terraço Fazendo arremate Entendeu Então Beleza Só peço compreensão De todos vocês Manter a educação Nos comentários No canal E tamo aí Tranquilo Hoje eu to de boa Hoje eu tava meio puto Outro dia eu tava meio puto Com a plataforma Que tava amontoando Os dedos E tal Mas eu to Em processo de conversação Aí com o O cara da McDon E ele Hoje é feriado né Uma terça-feira Feriado de carnaval Eu vou esperar até amanhã Na quarta-feira Tá Que Na quarta-feira Dia 22 Hoje é dia 21 E Vou ver A posição que ele vai me dar Tá Se ele me falar Que vai mandar os dedos Eu vou continuar Acolhendo com aquela Plataforma ali Né Ele comentou comigo De dar uma levantada No corte Eu tinha dado uma levantada No corte Que pesada É Eu vi vários comentários De gente falando Ah Levanta o corte Né Tipo Mexe no ângulo Da máscara Da máquina Eu fiz isso Só que como Aqui na fazenda Eu sou o filho Eu não sou o patrão Patrão O mais alto Eu sou o filho Entendeu Então Tem gente que manda Acima de mim Então Meu pai No caso Que colhe na outra máquina Comentou comigo Ah O corte da tua plataforma Tá ficando alto Daí o que Que acontece Eu tinha levantado Ele alegou Que o corte Tá ficando alto Ele é superior a mim Aqui E a gente tem que obedecer Né Eu não sou o primeiro patrão Aqui Quem é o primeiro patrão Aqui é ele Então Eu abaixei o corte Porque ele falou Que tava ficando alto Então eu abaixei o corte E fica Amontoando Por causa daqueles dedos lá As outras plataformas Tipo a dele As duas Da 50 a 90 Mesmo com o corte baixo Ela não amontoou Porque o dedo É aquele dedinho Curto e duplo Tá bom Então O que que acontece Eu vou voltar Erguer um pouco o corte Pra mim ir colhendo Mesmo que fique um pouco alto Expliquei pro meu pai Falei Ó pai Vou ter que cortar meio alto Porque eu preciso erguer O ângulo da máscara Pra mim poder colher Entendeu E Aí Vou esperar até amanhã Quarta-feira Vou ver a posição Que o cara vai me dar Se ele falar Ó eu vou mandar os dedos Eu vou continuar colhendo Com aquela plataforma ali Se ele falar Ó eu não vou mandar os dedos E tal Daí eu vou Eu vou terminar As áreas aqui de Palotina Falta Falta Sessenta e sete alqueires Pra colher aqui em Palotina Tá Aquela área lá Por exemplo É uma que tá pra colher Ó Aquela área lá É trinta e quatro alqueires Tá vendo Ó lá Trinta e quatro alqueires É Trinta e quatro Tem uma outra de vinte e seis Ali pra cima E outra de sete Lá pro fundo Lá no canto Então Falta Sessenta e sete alqueires Vou colher esses Sessenta e sete assim Com a plataforma Um pouco mais levantadinha A ponta né É Cortando um pouquinho mais alto Se o cara falar Que ele vai mandar os dedos Na hora que eu for Pra Iporã Que eu for carregar a plataforma Pra ir pra Iporã Aí eu levo ela Se o cara falar Ó Não vou mandar os dedos Pode abandonar Aí eu vou Vou desengatar Vou Né Vou guardar E vou levar a minha plataforma Comum Daniel Holland Pra lá Tá Mas se ele mandar os dedos Eu vou continuar usando ela Porque a plataforma é excelente Pesada A plataforma copia o solo Trabalha com coisa mais linda do mundo A plataforma é muito boa O problema dela é os dedos Tá Então é isso que eu tô falando Vou repetir mais uma vez Se o cara mandar os dedos Eu vou levar aquela plataforma Pra Iporã Se o cara não mandar os dedos Eu vou encostar ela Entendeu Porque a plataforma é boa Não é ruim Tá O meu problema é os dedos Beleza pesada Então é isso aí Valeu pesada Falou Tchau 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 Tchau